Black Ops 2, eu não sei se vai sair cara, tô começando, saiu minha voz no início, vou falar de novo, vai E aí galera, estou aqui no novo vídeo no canal, tô dizendo pra vocês, Black Ops 2 Eu estou no nível 6 ó, nível 6 e do Prestígio 3 Vamos, deixa eu encostar as costas na cadeira aqui, que é ruim você ficar com, ó Encostar as costas na cadeira, você fica todo dolorido, depois fica duas horas seguidas jogando, duas, duas horas só pra montar o bonequinho Fica 3, 4 horas seguidas jogando, você encostar as costas na cadeira, fica dolorido Vamos no mata-mata, que é a primeira partida, é a primeira partida, olha a hora, quase 11 horas já Tem uma mensagem aqui, vamos ver Vou terminar de comer, pera aí Aqui pelo jeito vai demorar, achar sala, vou procurar de novo Procurar sala de novo E de novo Aí, ó Nossa, a primeira partida jogou com esses caras pelão, é foda, hein Nós vamos jogar Escaravício Escar Baixado Batei 22 só, cara Sempre olho isso aqui, unidade canina 390 Nossa, eu peguei tudo isso de unidade canina Batei só 40, espera aí Usado, 390 Eu não lembro, sei tudo não E eu querendo pegar unidade canina Caraca Escaraga Vamos jogar para ganhar, galera Chega lá, toma um pau, quer ver? Porque um, estão no clã E são 3, acho que são um clã, será? Vamos ver se não vai vir por aqui, ó 1, 2, 3 Não, não vi ainda Deve ter vindo ali por baixo Ah, onde que é? Deixa eu ver Opa, levei Ah Mata aí, Tim, meu, Tim Ah, entrou mais gente Mata aí, Tim Perdemos a vontade Epa Nossa, o tanto Livre aí Nossa, eu fiquei travado ali Nossa, eu fiquei travado ali Ele sabia que eu vi ele Nas costas, Tim Puxou 12 Ih, não aguento Puxou 12 Eita Uh Eu vi Entra Me vem das feridas dele E aí Outro click O que é? Banque time! Criado a caminho Nossa! Estou em um lugar que não tem sentido DRAGON FIRE DE LOMB O que é isso? O que é isso? P12 Perdemos o controle Nossa, eu não consigo a arma de radar. Peguei o MP2, tá bom. Vou usar o... Dragonfire Eu não curto muito, mas já que eu peguei... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah! O que é isso? É, só perder um negócio Peguei o MP2, só. Olha o cara que ficou 10x1 Nem usei o Dragonfire, mais um em P12, nível 8, de 100 grinhas desbloqueada, série de pontuação, avante caçador, Vettel, vou tirar essa série de pontuação, galera, que eu não, muito fraquinha, eu sou ruim, Dragonfire, vamos tentar a cesta básica, desbloquear, aeronave Vettel, Standoff, vamos jogar, Ih, caiu a sala, a seleção de jogo não está disponível, epa, matemática, equipe, de cara, primeira partida da noite, 11 horas, é, peguei, P12, é, 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 Compreendo? Compreendo. Compreendo. Eu não compreendo, não compreendo, não compreendo, não é verdade. Não compreendo, não é verdade. Ah, espanhol, sim. Sim, sim. Tem um amigo que fala espanhol, mas eu não falo. Isso assim, eu entendi ele que ele fala espanhol, né, mas não que eu fale espanhol, na verdade. Como é que é, rapaz, do louco, bicho, falar espanhol, não tô falando nem português direito. Caiu contra, hein. Epa, fiquei preso, não quero pegar o nivis, não, viu? Ah, sabia quando tem três. A primeira foi tão boa, cara, não faça isso. Eu não vou jogar mais, vou puxar, não adianta se ele ficar na sala dessa. Quer ver que ele vai atirar de novo? Ninguém fica. Erra, quer, 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 quer. O cara tá de irra, quer, não mata. Só atira e mata. Como é que pode, tche? Louco, tche. Olha lá. Só atira e mata, tche. Como que pode, tche? Meu louco. Bem louco, empolgante. Ele é o cara. Vou puxar. Certo é jogar o mata. Procurar outra sala. Eu falo com os caras espanhol pelo Google Tradutor. É o Google? Nem sei se é o Google que eu uso. É o... Esqueci o nome. É tradutor só, nem Google. Aí, começou a sala. Vamos, galera, ganhar, hein. Zero a zero. Se tivesse uma chadinha... Aí, sai da frente, tá me travando, tchim. Levei o primeiro. Primeiro nada, de outro. Não foi o primeiro, eu acho. Já tinha levado um, tchim. Nossa, eu vi, mas não deu tempo. MP7. Resposta muito virado, cara. Então, mata esse cara. Tá lagando a sala. E eu tô com três pontos de ping. Só eu. Agora ficou bom. Essa lá não tá muito difícil. Difícil é você se movimentar com sabedoria. Ó, se movimentar com sabedoria. Sabia? Mas é que é MP7, cara. São as armas que é muito complicado de você conseguir derrotar ela quando você bater de frente, entendeu? Esse caso é sem silenciador. Nada, time. Virou respawn. Respawn virou. Vou ficar aí, não, porque você tá aí. Opa. Ó, tchim. Tá louco. Caraca, travou. Eu abaixei pra desviar das balas. Nossa. 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 Agora ele salvou a vida do cara ali. Eu ia matar ele. Suicídio assistido. Caraca, mano. Tô morrendo pra todo mundo. Isso que eu falei que não tá muito difícil. O que o cara tá fazendo ali? Tentando pegar arma do chão? Ah, valeu. Peguei. Trinta balas só. Nada aí, time. Tem um cara aí. Avisei, time. Tá na frente, time. Tá me travando, time. Nossa, time. Mata ele aí, pelo menos. Valeu, time. Obrigado. Você me ajudou. Pega lá a cesta. Quer pegar lá? Quer pegar lá a cesta? Quer? Pode pegar. Vamos ver. Quer pegar lá? Pode pegar. Vamos ver. Pode pegar. Pega aí. Eu ganho... Quando eu deixei... Não tá lá ganhando demais, mano. O cara pegou bem chato. O bichão é ruim dele. Nossa, não sei por que eu... Lagando, tá travando. Nossa, olha como tá travando. Ah, vai fora. Ah, tá dando... Pelo amor. Nossa. Olha aí. É o trem. É só no arrozone que passa o trem não. Aqui perto de casa também passa. Pra estragar o vídeo. Estamos agora, Skunko. Estamos agora com a chegada do trem. Ouçam o barulho. Não é só no jogo que você ouve o barulho do trem. Nossa, eu errei todos os tiros. Eu errei todos os tiros. 17 e 8, hein? Levei um na cagada. Tirei sem ver. Tá tirando no time inimigo. Opa. E aí, matei o último. Mas tá muito lagado essa sala, cara. Eu acho que foi o último que eu matei. Travando. Olha lá, ele tava atirando. Eu tava do lado dele. Ele tava atirando em mim lá na frente ainda. Será que tava pouco lagado? Nível 9. Abrir sentinela. O que aconteceu? Viu o suicídio assistido. Baixa dupla. Acho que eu vou puxar a sala. Tá muito lagado essa sala. O host deve. Já vi. Tá molto.